A soberba voltou, né? Voltaram as vitórias. Eu não vou negar pra vocês que eu estava um pouquinho preocupado. Eu me preocupei. Eu sempre falei aqui pra vocês, vamos subir. Em todas as rodadas, quando o esporte perdia, empatava ou ganhava, eu sempre vinha aqui. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Todas as rodadas eu vinha aqui. Mesmo quando o esporte era nono e apanhou do Cristinho Malano e Heriberto Rizzo, eu falei. Eu tenho convicção absoluta que vamos subir. E aí vem a sequência desenrolada da temporada. A gente chegou na liderança, perdemos a liderança e perdemos a vaga no G4. A gente perdeu pro Vitória ali, perdeu também pro CRB, pro próprio CRB. Eu olhei pro cenário difícil. Eu falei, velho, a gente vai pegar o Sampaio Correia fora. Vai pegar o CRB na ilha. A gente manda e desmanda na ilha do Retiro contra o CRB. A gente deita e rola. É a nossa cama, né? A gente deita e rola pra cima do CRB. E depois tem o jogo do Vila Nova e Novo Horizontino. Eu olhava pra sequência e eu tava preocupado. Eu, rapaz, se a gente perde do Sampaio, é preocupante. E aí vem o jogo do CRB. Se a gente não ganha do CRB, meu Deus. Vai ficar duas, três, quatro rodadas fora do G4. Depois pega o Vila Nova no G4, fora de casa. Aí é tenebroso. Eu tava preocupado com a sequência do esporte. E pelo péssimo desempenho do time, naquele recorte ali de quatro jogos sem vencer ali, aproximadamente. E também as decisões de Anderson Moreira, né? As decisões insanas, vamos dizer assim. Escalava mal. Colocava volante de meia, ponta de meia e menos meia de meia. Aí escalava mal, mexia mal. Colocava os Bagres, o Matheus Vargas, o Bagriel. E o time afundando. Meu Deus, Anderson não vai se achar. Só que aí vem a sequência, né? Ele escalou bem contra o Sampaio. Mexeu bem. Adivinha o que aconteceu? Vencemos. 2x1. Vitória importantíssima. Ali era pra vangloriar, vamos dizer assim. Mas enalteceu o resultado contra o Sampaio. E aí vem o jogo do CRB. Vencemos de novo. Então, aquela maré de instabilidade, aparentemente, agora vai te dar uma tranquilidade maior pro time. E estamos no G4. E nesse momento, somos os líderes. Estamos na liderança da Série B. O Vitória ainda vai jogar. O Novo Horizontino vai jogar ainda. O Vila Nova vai jogar ainda. Mas a tendência é que, no mínimo, a gente ganhe ali uma posição. Porque vai ter o confronto Novo Horizontino e Vila Nova, tá? Nessa rodada. Então, mais uma vez, conseguimos um resultado precioso, diamante. Essa vitória, gente, é a cara de uma vitória de um time que vai subir pra Série A. Escancarado. Quem vai muito pra jogos do esporte e quem foi muito em 2019, eu fui pra quase todos naquela Série B. Tá claro o retrato de um jogo. Um jogo difícil, um jogo equilibrado, que a gente ganha no detalhe. E é no detalhe da qualidade técnica de Sabino. É no detalhe da movimentação de Love. É no detalhe, ali, mínimo, de Ronaldo fazendo uma boa partida, que a gente consegue vencer o jogo. Porque a gente sobrou em qualidade técnica em relação ao nosso adversário. Então, ontem foi um jogo que me provou mais uma vez, olha, esse time vai subir. Em qual posição? Não sei. Quarto, terceiro, segundo, primeiro, não sei. Mas que vai subir. Eu tenho convicção absoluta em afirmar isso aqui pra vocês, tá, meus amigos? Daqui a pouco eu vou começar a falar sobre Alan Ruiz, Juba e a análise individual de cada jogador. Mas hoje tem golquese mesmo. É pós-jogo golquese. É pós-golquese, rapaziada. Mais uma vez aqui, meu irmão, tu ainda tá perdendo tempo e não adquiriu esses produtos maravilhosos da golquese. Capinha personalizada com o teu nome, garrafa térmica personalizada com o teu nome, pra tu tomar aqui, olha, sou aquele maracujá. Toma, desconto aí em tela pra vocês, cupom GOESPORT. Tu ganha frete grátis e, além disso, desconto adicional quando tu adquirir teus produtos. Ah, mais uma coisa, né? Como você já sabe. Capinhas da golquese aqui, ó. Toma. Luiz, tu pode botar Gabriel, tu pode botar Luísa, tu pode botar do jeito que você quiser, irmão. Tu compra duas, tu leva quatro. Ah, mas eu vou querer comprar isso daqui a 50 anos. Será que vai ter cupom de desconto daqui a 50 anos? Provavelmente não, tá? Então adquira seus produtos lá na Golquese. Tamo junto aí, a galera da Golquese. Rapaziada, eu queria primeiro aqui só, só rapidinho, colocar a tabela então lá pra vocês e passar um panorama rápido da Série B, né? A gente chegou na liderança com 63% de aproveitamento. O Vitória tem 1% ali a mais em termos de aproveitamento, 64. A nossa pontuação é 38 pontos. O Vitória vem em segundo com 37. Novo Horizonte com 36. Vila Nova, 35. E o Cris, uma com 34 pontos. E aí é 32, 31, 30. Meus amigos torcedores do Vozão, a galera já tá jogando a toalha. Tá todo mundo nu e tomando pomba. Lá ele, né? Mas assim, rapaziada. O Ceará tá lá em décimo. Eu vou fazer um vídeo especial pros meus amigos alvinegros mais tarde. Isso aí é pra depois, tá? Mas o fato é o seguinte. Se a gente projetar hoje a pontuação do quinto colocado, tá? Que são 59 pontos, 59%. O quinto colocado, ele teria ali 67 pontos pela projeção, que é o Criciúma. Então, teoricamente, precisaria fazer 68, 68 pra subir. Vamos botar aí essa régua. Mas, gente, pelo que eu vi do jogo de ontem, pelo que a gente está acompanhando nessa Série B, o aproveitamento dessa galera do G5 vai cair. Vai ficar ali nos 64 pontos, aproximadamente isso, pra subir pra Série A, tá? Eu vejo dessa forma pelo contexto inteiro da Série B. Essa Série B, no segundo turno, vai ser chata, vai ser dura. Como ontem foi duro pro Ceará, que empatou com o Ituano. A Chape tava fazendo um jogo muito competitivo contra o Vitória. E quase que ganhou o jogo aos 42 minutos do segundo tempo. O ABC tava ganhando o Vila Nova. O Lanterna tava ganhando o então segundo colocado na rodada anterior. Até os 51 minutos do segundo tempo. Então, assim, esse segundo turno, pra mim, todos os times ali do G5, vai cair ali um pouquinho o aproveitamento. Eu não tenho dúvidas nenhum em afirmar isso pra vocês. E aí, vamos botar uma régua do 66 pra subir. A gente tem 38. Precisa fazer 28 pontos, teoricamente, tá? Se, de fato, esse aproveitamento continuar. Vamos botar 66 por volta disso. Tem 8 jogos na ilha. Vamos botar que a gente vence 6. 6 jogos, empata um e perde outro. São 19 pontos. Ou seja, faltam 9 pontos pra gente conquistar fora. Pra garantir um acesso pela projeção de hoje. Então, 6 vitórias em casa, mais um empate. Minha projeção tá a 19 pontos de 24 possíveis. Essa é a minha projeção por volta disso. E aí, precisa arrancar 9 pontos lá fora. Ou seja, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. É mais ou menos isso que vai acontecer na Série B com essa campanha do esporte, tá? Se chegar mais duas boas peças, eu posso subir um pouquinho a régua do que eu espero pro esporte desse segundo turno, tá? Então, assim, tá se mostrando um caminho bem claro que o esporte tá trilhando o caminho do acesso, tá, gente? Isso aí, eu não tenho dúvidas nenhum em afirmar. Rapaziada, eu queria agora focar em análise individual. Começando pelo senhor Luciano Juba. Senhor Luciano Juba, não é normal o que você está fazendo, meu irmão. Uma coisa é você cair de rendimento. Pô, o Caio tá jogando mal ali e tal. Mas, gente, o que o Luciano Juba está fazendo em campo beira a bizarrice, tá? Porque, assim, o Nicolas até tava assinando ali o jogo ao meu lado. E Juba pega umas bolas na quina da grande área. E o cruzamento dele, gente, é qualquer coisa de ridículo, tá? Uma coisa é você, porra, tá mal ali, piorou em alguns aspectos e não tá decidindo tantos jogos agora. Mas, gente, Juba não tá conseguindo cruzar uma bola com decência. Rapaziada, e sabe o que é o bizarro? Ontem, sabe o que foi que deu assistência? Foi Juba. Mas, veja só, Juba chegou à sua décima primeira participação em gols na Série B. Gol barra assistências, né? Seis gols, cinco assistências. Só tá atrás de Wagner Love no quesito participações em gols. Love tem dez gols e três assistências. Juba chegou à marca de onze participações diretas em gols. É um número bem expressivo. Se a gente projetar até o final da Série B, seriam ali, basicamente, vinte participações em gols, vinte e uma participações em gols. E isso garante acesso. E isso garante título, possivelmente, também. Então, mesmo horroroso, e a assistência foi horrorosa, assistência. Tá lá na conta, na estatística. De como. Porque, assim, ontem o cruzamento que ele dá pro primeiro gol do esporte, o gol de Sabino, o cruzamento é ridículo, gente. É patético o cruzamento. É um cruzamento, um peteleco, no primeiro pau ali, basicamente, e o jogador do Série B espana mal a bola, a bola respinga pra Sabino, e aí Sabino só faz lá empurrar pro fundo das redes. Foi um gol, de certa forma, não tão fácil assim de Sabino fazer. Um a zero esporte. Então, assim, foi uma assistência sem querer querendo. Uma assistência horrorosa de Juba. A gente até brinca, né? Olha, por essa assistência ou pelo gol, a gente vai salvar a tua atuação. Ontem não dá pra salvar, não, gente. Porque a atuação de Juba ontem foi qualquer coisa de ridícula, tá? E saiu ontem pros vestiários, pelo Tônio Ali. E já no finalzinho, a galera ali da curva das sociais onde eu tava, todo mundo largando o aço nele, xingando, pedindo pra ele sair do esporte. Ele olhou pra torcida e assinou aqui, ó, positivamente. Como que diz assim? Me vai a mais e tal, meio que provocando a torcida mesmo. Já aplaudiu a torcida de forma irônica no último jogo na Ilha do Retiro. Foi contra o próprio Vitória, né, e tal. Então, assim, o senhor Luciano Juba, meu Deus do céu. É inacreditável, gente. Como ele tá mal e não é normal. Ele tá mal dessa forma, gente. Uma coisa é você perder um gol. Pô, tá perdendo um gol. Mas Juba não tá conseguindo cruzar mais, pô. Bizarro, né? Enfim, fechou o parênteses de Juba. Dá pra fazer um vídeo completo sobre Juba, tá? Só sobre ele. Segundo, Alan Ruiz. Bem. Ganhando o ritmo de jogo ali. Ontem ele foi bem. Deixou o Juba na cara do gol com um passe de, sei lá, 30 metros. Um passe ali do campo de defesa. Passando o círculo central, meio campo. Chegando em Juba. E Juba não conseguiu fazer um bom domínio. E aí perdeu o gol. Cara a cara ali com o goleiro de Hugo Silva. O jogo, primeiro tempo, muito equilibrado. CRB marcando bem o esporte. CRB tava compacto, cara. Marcando bem o esporte, velho. CRB compacto. E o esporte com dificuldade pra criar. E os momentos de lucidez do esporte no primeiro tempo. Ou era numa tentativa de triangulação ali de Alan Ruiz. Com o Edinho. Ou uma movimentação de Alan Ruiz. Ou, de fato, um passe de Alan Ruiz. Ou era alguma jogada individual. O Ronaldo, que fez uma jogada individual boa ali na reta final do primeiro tempo. E o Filipinho, que fez uma boa jogada individual também na ponta esquerda. Que ele dribla um no drible de corpo ali. E finaliza uma bola raspa a trave. Foi isso. Então, passou muito pela lucidez ali de Alan Ruiz. Os lampejos de Ronaldo. Uma bola ali de Filipinho. E Sabino ali, jogando até do lateral esquerdo também. Que ele tava afunilando muito pela lateral. Já na reta final do primeiro tempo. Então, Alan Ruiz fez um primeiro tempo lúcido. Foi o melhor jogo de Alan Ruiz com a camisa do esporte. Até o dia 29 de julho. Quatro jogos. Um horroroso contra o Atlético-Aniense. Um ruim contra o Mirasol. Foi Mirasol. Um ruim contra o Vitória. E agora... Aliás, foi um jogo contra o Vitória. Um ruim contra o Vitória. Um ruim contra o Sampaio Corrêa. Apesar da boa pré-assistência que ele deu. E agora, de fato. Dos quatro jogos, esse é o primeiro bom jogo de Alan Ruiz. E passou a perspectiva ali que ele não é tão bagre assim como eu acho. Como eu esperava que ele seria. Aparentemente, ganhando o ritmo de jogo. Ganhando minutagem. Pode fazer, sim. Uma reta final de Série B. Interessante. Que ajude ali o time de modo geral. Dito isso, volta a Jorginho. Volta a Jorginho pra gente ganhar mais opções ali no meio campo. Então, queria focar primeiro nessas duas peças. De resto, gente. É, de fato, enaltecer sabendo que foi o melhor campo. E Ronaldo Henrique. O senhor Ronaldo Henrique. Que fez um bom jogo ontem. E, de modo geral, faz uma Série B interessante, né? Fez gol ontem. Decisivo dos 2x0. Que matou o jogo. Fez gol de pênalti contra o Ceará. Fez um jogaço contra o Ceará, inclusive. Faz uma Série B bem mais interessante do que a do ano passado. Marca um pouquinho melhor. Cria um pouquinho mais. Mas, então, Ronaldo tá melhor. Essa é a melhor temporada de Ronaldo com a camisa do esporte. Dito isso, né, gente? Não vamos achar que Ronaldo é solução pra Série A, né? Que aí também não dá. Aí também já é demais. Rapaziada, sobre o time do CRB, assim... Eu vejo que eles conseguiram fazer um primeiro tempo melhor do que o da gente, tá? Jogaram um pouquinho mais do que a gente. Ficou um jogo perigoso. Com 2 minutos de jogo, 3 minutos. Saiu um cruzamento da ponta direita. E o Anselmo Ramon cabeceia a bola na pequena área. A bola quase que vai na trave ali. Uma cabeçada perigosíssima em cima de Rafael Thierry. Então, o CRB chegou com perigo em alguns momentos. Teve uma finalização ali na meia-lua que o Renan faz uma boa defesa também. Enfim, cara, foi um jogo difícil, equilibrado e que se decide nos detalhes. E o esporte foi lá no detalhe e resolveu com o Sabino de cabeça. E o segundo gol, meus amigos? Infantilidade de Anderson Conceição. Dei uma putovelada no Host Love, expulsão claríssima. Primeira vez, depois de 500 anos, o VAR nos ajudou. Quando eu falo nos ajudar, é que não é que beneficia o esporte, não. É que, de fato, foi certo o lance. O VAR acionou, o VAR acionou o árbitro. E o árbitro foi correto no lance. Normalmente, para o esporte, não tem VAR, não. Não tem VAR. Vários e várias lances, a gente fala, cadê o VAR? E nada do juiz dar pênalti ou não anular um pênalti contra o esporte. É incrível. Finalmente, ontem, a justiça foi feita. E aí, Anderson Conceição expulso de forma correta. Daronco deu pênalti. Ronaldo bate, faz 2x0. Em um jogo que estava muito difícil. Depois do primeiro gol, destravou. Faz o segundo. Acabou, morreu o jogo. O esporte rodou bola. Teve uma bola no travessão ali do CRB, mas nada de muito perigoso. E o esporte acabou vencendo aí 2x0. E quebrou o tabu de nunca ter vencido o Daniel Paulista. Parênteses rápidos, tá? Para não deixar o vídeo muito longo. Quem olha e pensa, eita, Daniel Paulista é um grande técnico. E que ele dá um nó tático no esporte sempre. Não é bem assim. Na verdade, não é bem assim, gente. Não é bem assim. Não acho que ele é um técnico ruim, tá? Ele é um bom técnico, eu diria. Para a Série B, time de meio de tabela. Para ressurgir times da Série B. Mas tem que se provar mais em times maiores. Time grande, esporte. Um time ali, sei lá. Um time de maior expressão em relação ao Série B. Sei lá. Um Ceará. Um acesso ali com algum time. Porque não tem nenhum trabalho de acesso com nenhum time do Daniel Paulista. Então, ele precisa se provar um pouco mais. Ontem eu achei que ele fez um bom primeiro tempo. Foi um bom mini notável que ele deu aí nessa moreira, tá? Agora, assim. Na maioria dos jogos que o Série B vence do esporte. Então, é o esporte todo esfacelado no Rei Pelé, gente. É o esporte todo esfacelado, gente. Com 500 desfalques. É sempre isso. É a maldição do Rei Pelé. Vai jogar lá e 500 desfalques. E aí, naturalmente, cai qualidade técnica. Cai desempenho. O esporte vai lá e perde jogos. É isso que acontece. Então, das derrotas que a gente tem contra o Daniel Paulista lá no Rei Pelé, metade seriam evitadas se a gente estivesse com o time decente em campo. Mas não tinha. E aí, fazer o quê? Paciência. Bom, é isso, tá? Deu a lógica ontem. O esporte venceu. E tá trilhando aí o caminho, o processo sim. Mais tarde tem mais vídeos complementando a análise de Série B, tá?